Se tem mais destaques chegando das nossas ruas, a gente começa hoje com ele, dá boa noite para o André Laje e também para a Daiane. Hoje com o André que tem informação urgente chegando. Boa noite, André. Oi, Móvel, uma boa noite para você e para todos que nos acompanham, pois é, a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e também com a Receita Federal, realizaram a Operação Espúria e aí é uma operação para combater o crime contra lojas que vendiam produtos eletrônicos falsificados. Essa operação cumpriu mandados de busca e apreensão, foram três mandados em Palmas, em Tocantins e aqui no Distrito Federal. A Operação contra a Pirataria tem o objetivo de coibir crimes contra a propriedade intelectual, contrabando e tributários. A venda de produtos falsificados causa prejuízos significativos às marcas e à economia, com o Brasil perdendo cerca de R$ 453 bilhões só em 2022 devido a esse mercado ilegal. Os responsáveis podem ser acusados de associação criminosa, fraude no comércio, crimes contra a propriedade industrial e relações de consumo. Na operação, milhares de capas, cabos, carregadores, fones de ouvidos e controles de games foram apreendidos nessa operação. É com você, Móbile. Obrigado pelas informações, hidrelagem. Boa noite, bom trabalho para você. Agora é a vez da Dianne Veira, que também chega com outros destaques das nossas ruas. Boa noite, Dianne. Ótima noite para você, Móbile, e para todos que acompanham o Jornal Local. Pois é, a gente vai falar de um incêndio que aconteceu na QR 206 em Samambaia e acabou assustando moradores e também lojistas. A equipe de socorro foi acionada, viu? Trata-se de uma loja de artigos infantis. Ninguém ficou ferido, né? Ainda bem. A gente ainda não sabe, Móbile, a causa do incêndio. A perícia foi acionada e agora vai investigar o que de fato aconteceu. Eu volto com você. Obrigado pelas informações.